Música Meus prezados amigos, prezados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração, você que nesse instante está ouvindo a palavra de Deus, bem-aventurado é você. A Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Queremos nesta oportunidade falar sobre o Calvário. Convido para que junto possamos ler João, capítulo de número 19, versículo de número 17 até o versículo 18. Dois versículos da palavra de Deus, que diz assim a palavra do Senhor. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Golgotha, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Glória a Deus! Meus prezados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, nos mandou que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A condenação não compete ao pregador. O pregador, ele prega a palavra, ele lança a semente. O ouvinte é que vai decidir se ele crê ou não crê, se ele aceita ou não aceita a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário, a mensagem de Cristo. O texto em que nós lemos fala claramente do momento mais crucial da vida de nosso Senhor Jesus, o Calvário. A Bíblia Sagrada nos diz que no dia da condenação, da morte de Jesus, foram crucificados, juntamente com Jesus, dois malfeitores. Um à direita e outro à esquerda do Senhor Jesus. Jesus estava no meio, no centro. Eles colocaram Jesus no centro, porque na visão deles, Jesus era o principal dos pecadores, Jesus era o principal dos transgressores, era o principal dos condenados. Eles colocaram Jesus pensando, talvez, que estariam ridicularizando o Senhor Jesus. Mas Deus, muito tempo atrás, já havia falado a respeito do sofrimento de Jesus. O Senhor Jesus, a sua morte, havia sido profetizada até mesmo por um profeta chamado profeta Isaías, profeta messiânico, cerca de 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías, ele já havia profetizado a respeito do sofrimento de Jesus. Quando Jesus foi colocado ali no meio, para os homens que o condenaram, como já falamos, era o principal. Mas para nós, Jesus, o grande Salvador. Infelizmente, ele, ao centro, ele estava dividindo aqueles dois homens, um que estava à direita e outro que estava à esquerda. Um que estava ao lado, creu, e o outro, não creu no Senhor Jesus. Naquele instante, aqueles dois homens, eles estavam também dividindo, mostrando como seria a humanidade. De um lado, a humanidade que aceitaria o sacrifício do Senhor Jesus, e do outro lado, a humanidade que desprezaria o sacrifício de Jesus, morrendo em seus delitos e pecados. Porque ele mesmo, o Senhor Jesus, ele disse em João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É o que disse o Senhor Jesus. O Calvário é a maior expressão de amor de Deus para com os homens. O dicionário secular, ele define Calvário, ou Gólgota, dizendo que é a colina na qual Jesus foi crucificado, e que na época de Cristo, ficava fora da cidade de Jerusalém. O termo significa caveira, referindo-se a uma colina onde continha uma pilha de crânios, ou a um acidente geográfico que se assemelha a um crânio. Assim define o dicionário secular. A pequena enciclopédia bíblica do pastor Orlando Boyer, ela declara que o Calvário era, evidentemente, apenas uma pequena elevação e não um monte. Não se pode dizer claramente que recebeu o título de caveira, devido terem muitos crânios ali, ou porque pelo monte parecia um pouco com caveira. Mas, independente dessa circunstância, Jesus, no Calvário, ele foi crucificado pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. O Calvário representa a maior expressão de amor de Deus para a humanidade, porque foi no Calvário que ele demonstrou que nos amava, entregando o seu Filho, Jesus, para na cruz morrer. Jesus não morreu pelo Pai, ele não morreu pelo Espírito Santo e nem morreu por ele mesmo. Mas ele morreu por mim e por você e por toda a humanidade, constituindo a esperança de todos os povos. O Senhor Jesus entregou sua vida na cruz, os homens o crucificaram, mas não foi os homens que o mataram. O homem não tinha e não tem poder para matar o Filho de Deus. Não foi os demônios que mataram Jesus, não foi Satanás que matou Jesus. Jesus, ele mesmo se entregou por nós. Ele mesmo disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Não foram os homens que mataram Jesus, mas ele mesmo se entregou na cruz por mim e por você, para que pudesse nos dar a esperança de uma vida eterna, de uma certeza de uma vida eterna. Glória a Deus! Calvário foi o pódio do Senhor Jesus. Jesus, ele morreu no Calvário, que ficava fora da cidade de Jerusalém. Glória seja dada ao Senhor! Quando nós olhamos para o hino 192 da Arpa Cristã, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, O hino tem no seu coro e na sua terceira estrofe a seguinte expressão. O coro diz, Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmezim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. E a terceira estrofe do hino diz, És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro Divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. O Calvário, maior expressão de amor de Deus para a humanidade. Quando o profeta Isaías, como destacamos anteriormente, falava sobre o sofrimento de Jesus na cruz, ele via o sofrimento de Jesus no Calvário e o considerou o Calvário como um matadouro. Ele diz em Isaías 53, 7, Ele foi oprimido e afrigido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Calvário é o lugar do encontro do homem perdido e arrependido com o seu Criador. É o lugar onde o homem pode selar seu destino final, com ou sem Deus. João 3, 16 e 18 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É esta a palavra do Senhor Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Jesus se entregou por mim e por você lá na cruz do Calvário. Não era para ele ter morrido, mas ele morreu por mim e por você. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olhe para o Calvário, meu prezado amigo. Não precisaria Jesus ter passado pelo Calvário. Ele não tinha pecados. Ele não havia transgredido, não havia nenhuma mancha nele, mas ele decidiu ir ao Calvário por mim e por você. Aquela cruz era para mim, era para você. Aquela coroa de espinho era para mim, era para você. As chicotadas era para mim, era para você. O desprezo, a ignomínia. As chicotadas, os açoites, as cuspidas, os socos. Era para mim, não era para ele. Mas ele suportou tudo isso por amor a mim e por amor a você. E o que ele quer de você agora é que você se arrependa de todos os teus pecados. Creia no Senhor Deus. Creia no Senhor Jesus como o Salvador da humanidade, para que os teus pecados possam ser perdoados. O teu nome escrito no livro da vida, e você entrar na cidade santa pelas portas. Este Jesus, tão maravilhoso e tão bondoso, hoje ele está como advogado. Mas quando ele se manifestar para buscar o seu povo, ele se assentará na cadeira de juiz, não mais para interceder, mas para julgar e condenar aqueles que desprezaram o seu sacrifício lá na cruz. Hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é o dia de você se entregar ao Senhor, para que os teus pecados sejam perdoados, a tua transgressão perdoada, e a tua vida mudada pelo poder do sangue de Jesus. Faça a sua escolha. A esperança nos proporcionada por Deus, lá no Calvário, está à sua disposição. Deus em Cristo nos abençoe. Abençoe você e sua família. A Bíblia diz, Filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor Deus está pronto a te perdoar. Basta você apenas se arrepender de todas as tuas transgressões. Todo o teu pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não cometeu pecado, que não é pecador, é mentiroso. Deus, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Arrependa, enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto é hora. O Calvário foi a maior expressão de amor de Deus por você, por mim, por nós e por toda a humanidade. Muito obrigado. Que Deus abençoe o seu coração. E vamos fazer esta oração em nome de Jesus, querido e eterno Deus. Pai, neste momento, esta pessoa que ouviu a tua palavra, este amigo, esta amiga, este irmão, esta irmã, te apresento a Deus agora em nome do Senhor Jesus. E eu peço que o Senhor abençoe esta pessoa que faz uma decisão a ti, Pai. Perdoe agora toda a sua transgressão. Escreva seu nome no livro da vida. Enche de gozo e enche de paz. Sara, cure e neste instante revela o teu amor, o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Convido para que você se inscreva no canal. Deixe o seu joinha, o seu like. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Aí pelos grupos do WhatsApp, do Facebook. E faça seu comentário. Vamos juntos fazer na obra de Deus. Fazendo missões. Pregando o Evangelho de Jesus. Pregando o Calvário para a humanidade. Em nome de Jesus. Eu muito obrigado. Amém.